Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que algum lugar me zela por ti É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É ver que com calma aprendeu a trilhar cada caminho seu É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração E se eu precisar você sempre irá estender sua mão A gente já passou por tudo qual seria a graça do mundo sem você aqui Pra ser o meu porto seguro O presente que a vida me deu logo que eu nasci Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento se juntas podemos passar Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter E pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer Eu te segurei no colo Sorri e entendi finalmente o que era amar E eu desde o primeiro dia Tão pequena já soube que em ti podia confiar Laia, 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 laia Eu te segurei no colo Sorri, realmente entendi o que era amar E eu desde o primeiro dia tão pequena já soube que em ti podia confiar Obrigado por assistir